Milhares de pessoas no Brasil vivem sem acesso a água potável. De olho nessa dura realidade, uma brasileira desenvolveu um sistema de tratamento de água por meio do sol. Uma iniciativa que já mudou a vida de cerca de 10 mil brasileiros. E que a gente te mostra agora. Água tratada saindo da torneira. Uma realidade que mais de 30 milhões de brasileiros não sabem o que é. Hoje no Brasil, o acesso a água potável é ainda um problema grave que leva inclusive à morte, principalmente de crianças. E foi isso que fez com que esta biotecnologista criasse uma startup de impacto socioambiental. O objetivo? Levar água tratada para o maior número de pessoas. Quando eu tinha 15 anos, a leitura do livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas, começou a abrir minha mente para uma problemática que, apesar de eu nunca ter passado por ela, não era muito distante de mim, por eu ser de Salvador, Bahia. Então, eu fiquei extremamente tocada com a realidade da seca do sertão nordestino. E eu resolvi fazer alguma coisa para ajudar esse problema. O critério que eu tinha era achar uma tecnologia que pudesse durar por muito tempo. E principalmente pudesse garantir a independência do acesso à água de qualidade para as pessoas que mais precisavam nessas zonas rurais. Como uma tecnologia que usa apenas a luz do sol, que desinfecta a água. Então, é um princípio que mata os micro-organismos que estão inseridos na água. Não é qualquer água que é passiva de tratamento, mas é o tipo de água que é mais frequentemente achada nessas regiões. Que é água de chuva, água de carro-pipa, armazenado em cisternas, que são os grandes tanques e a principal fonte de água de consumo dessas famílias. Com o sistema de desinfecção solar da água, Ana Luíza já impactou cerca de 50 comunidades em 15 estados brasileiros. Diminuindo em 74% as doenças causadas por água contaminada. Cada reservatório de aço inox tem capacidade de desinfectar em média 10 litros de água em cerca de 4 horas de exposição à luz solar. O produto da startup da Biotecnologista conta ainda com o medidor, que aponta quando a água já está pronta para ser bebida. Em 2018, a empresa da Ana Luíza foi premiada pela ONU no Fórum Mundial da Água, ganhando reconhecimento internacional. O plano agora é exportar para outros países, mas um projeto piloto já existe no Equador. O grande desafio é a gente ter um produto que seja simples e eficiente ao mesmo tempo. Então, a primeira versão, que hoje a gente já está indo para o número 16, então são muitos anos aperfeiçoando. Tecnicamente, explicando como funciona, ele é como se fosse o mesmo efeito que o sol causa na nossa pele. Por isso que a gente precisa utilizar o protetor solar. Já os micro-organismos não têm protetor solar, então o efeito que a gente traz amplificado dentro do equipamento do Aqualuz faz com que os micro-organismos morram. Como consequência, não vão gerar doenças para as pessoas que vão consumir água. Tchau. 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 Tchau.